Representantes do Poder Judiciário, advogados, promotor, comerciantes locais e as secretarias municipais, como Educação, Assistência Social e Saúde, reuniram-se para o lançamento do projeto Justiça e Cidadania, porque fazer o bem faz bem. A escola municipal Moacir Bacelá, localizada no bairro Mutirão, foi a escolhida para o lançamento do projeto. O projeto foi criado pela juíza Raquel Araújo Castro de Menezes. Estamos fazendo o lançamento do projeto Justiça e Cidadania, porque fazer o bem. O objetivo desse projeto é aproximar o Poder Judiciário da comunidade. E aqui em Coelho Neto, a gente tem essa intenção de aproximar o Poder Judiciário da comunidade de Coelho Neto, levando informação à população, iniciando aqui nesse bairro e queremos atingir todos os bairros da cidade. O projeto Justiça e Cidadania já foi desenvolvido nos municípios de Governador Nunes Freire e Matões. Hoje, a juíza da primeira vara, a doutora Raquel Araújo, lança o projeto em Coelho Neto, que visa aproximar a comunidade do Poder Judiciário. Nós trazemos palestras educativas para as pessoas. Hoje nós iremos tratar sobre a saúde da mulher e sobre a violência doméstica contra a mulher. E a cada evento, um tema diferente é tratado. O projeto demonstra a preocupação da juíza em não apenas julgar processos, mas também em interagir com a comunidade. E conta com várias parcerias. E nós já nos colocamos à disposição para ser parceiro desse projeto sempre, educação, saúde, assistência social e toda a equipe do governo do prefeito Solenei Silva está aqui hoje abraçando o projeto lançado pela doutora Raquel. Um mutirão de atividades foi oferecido em especial às mulheres daquela comunidade. Essa sala de aula se transformou em um verdadeiro salão de beleza. Nós, enquanto cabeleireiras, o nosso trabalho, além de deixar a pessoa bela, a gente tenta trazer um pouco de alegria, porque não tem nada melhor do que uma mulher que está bem cuidada. E o tema daqui com a juíza, e também a gente veio através da ação social, e todo cidadão só exerce a cidadania quando ele adquire o quê? Os próprios direitos. Direito na saúde, na educação. E isso também faz parte do que eles estão agora tendo, um pouco de lazer, de cultura. E junto com isso, a parte também da estética. E a gente, enquanto cabeleireira, está trazendo isso para animar um pouco mais a comunidade. Cabeleireiros profissionais, como Giza, saíram de seus salões para serem voluntários no projeto e deixar a mulherada mais bonita. É muito importante a gente fazer parte, ajudando a população. A gente fecha o nosso salão e vem ajudar a população. Para quem optou fazer uma limpeza de pele, Dalva estava lá com a equipe do Bem-Estar Professor. A limpeza de pele com argila é para tratar o rosto dessas mulheres maravilhosas, né? E é um tratamento eficaz. Então hoje a gente está aqui participando desse evento com o maior prazer para essas mulheres aqui da comunidade Moacir Bacelar. Estamos amando. Está aproveitando tudo. Tudo, tudo que tiver hoje, nós estamos aproveitando. Atendimento nutricional, psicólogo e médico foram oferecidos ao público. E olha só, teve até aula de zumba. Elas suaram a camisa. Música A parque tem que botar para mexer o corpo, porque senão não presta, né? Tudo vai fixar. Tem que dançar para não mexer tudo. Música Todas essas atividades fazem parte do projeto, que acontecerá em outras comunidades, onde seu principal foco é aproximar a comunidade do Poder Judiciário. Assim eles poderão tirar dúvidas. Foi ministrada uma palestra sobre as diversas violências contra a mulher. E segundo o promotor André Luiz, o índice de violência contra a mulher em Coelho Neto é grande. É de grande relevância para a comunidade em geral, né? Porque nós temos cotidianamente, todo dia, essa violência que é imperada contra a mulher. Não só a violência física, mas a violência moral, a violência psicológica. E com esses eventos nós poderemos trazer mais esclarecimentos para a comunidade como toda. Uma tarde de entretenimento, cuidados e informação movimentou o lançamento do projeto no município. Música